Agora foi! Agora foi! Número de elementos de um conjunto. Em uma escola feita, solicitada aos alunos da primeira série do ensino médio e leitura de dois livros. No primeiro semestre, Dom Casmurro, Machado e Assis. E Sagarana, de Guimarães Rosa. Após o primeiro semestre, foi feita uma pesquisa com os alunos para verificar quem havia lido os livros. A pesquisa apresentou os seguintes resultados. 105 alunos haviam lido Dom Casmurro. 115 alunos haviam lido Sagarana. 155 alunos não haviam lido nenhum dos livros. 45 alunos leram os dois livros. Esses aí têm papo bom. O cara que lê, sabe falar, sabe bater papo com a gente fina. O cara que não lê, infelizmente, cabeça quadrada, papo ruim, mente também não ajuda. É importante que tu saiba disso, tá, cara? Se tu não lê, se tu não tem um livro que tu tá lendo agora, tá aí do lado negro da força. Só os jovens que leem podem ir pro lado da luz, pro lado da claridade, de um bom emprego e de um bom papo, certo? Isso é fundamental tu saber, tá? Se tu não tá lendo, cada dia que tu ainda não escolheu um bom livro pra começar a ler, certo? Não é só o livro da escola não, cara, tem que ser mais, tá? Procura na internet quanto é que os jovens da tua idade lê no resto do mundo e quanto é que lê no Brasil. Aí tu vai ver porque a gente é tão ignorante comparado com outros países do mundo, como França ou Argentina. Os irmãos nos humilham na leitura. Por isso que apesar de a gente ter aquele preconceito contra o argentino que ele é chato, eles são muito mais cultos e politizados que nós. Isso é a realidade dura, é a realidade de engolir. Perde no futebol e ainda perde na educação. Puts, querido. Mas tudo bem, me recuperei já. Quantos alunos foram entrevistados? Como é que faz? Quero ver. Como é que faz? Dá, dá, dá. Eu já fiz com alguns, cara, que custa tu me ajudar então? Dá, tu quer continuar com a 14, né? Ah, não é. Acabei de ler a questão, gente, do Dom Casmovo e do cara pela madrugada. Quantos leram somente Sagarana? Ó, o que eu queria escutar é, o senhor faz as bolinhas, pelo menos isso. Faz as bolinhas, tá? Ou o aluno top, ele falaria assim, ó, diagrama de vento. Porque eu te ensinei. Diagrama de vento. E aí começa como a completar? Pelo meio, pelo miolo. O aluno top, pela intersecção. Tá entendendo? Legal, participou legal. Pelo miolinho, professor, vai pelo meio. O aluno top, ele já bota o nome técnico. Pela intersecção que começa, professor. 45. 45, obrigado. Mas, peraí, quem é quem? Dom Casmurro. Dom Casmurro? Sagarana. Obrigado. Quantos foram Dom Casmurro? 25. Ah, porque na bolinha do Dom Casmurro agora tem 250. Ele falou que 250 pessoas leram esse livro? Então, exatamente como eu te ensinei na sala de aula, 205 menos 45, que dá 160. Show de bola. E Sagarana, quantos leram? 120? Ah, pois é, não. Mas aí tem gente que não vai pegar. A gente tem que ser humilde aqui. Então tá, 165. Ah, putz, errei, porque agora deu 210 e não era 210. 165 menos 45, 120, pois não. Ali não seria 250? Tu subtraiu do Dom Casmurro? Não, cara. Não, não era pra pensar. Ah, não sei a garanta, tu tava subtraindo? Subtraindo. É que talvez tu não tenha olhado a coisa. Eu fiz um teatrinho, eu fingi que eu errei. Eu sempre faço isso. Eu finjo que eu erro pro aluno ver. Ah, e pra ele pensar comigo. Eu sempre faço isso. E se tu tiver ligado o tempo todo, tu vai perceber o teatrinho. É bem idiota assim. Eu vejo, ah, eu faço, ah. Entendeu? Certo? Beleza? As pessoas não entendem o seguinte, galera. Quanto mais tu estuda Física e Matemática, mais tu acaba te distanciando do raciocínio normal. Às vezes, cara, tu tá com o raciocínio tão razoável que às vezes entender a coisa mais simples pode ser difícil. Tava conversando com os professores. Eu comecei a dar aula com 20 anos. Cara, era uma conexão com o aluno muito próxima. Tinha quase a mesma fala. Tinha acabado de passar por tudo que tu passou. E percebia os professores mais velhos tendo dificuldade. Tu acredita que hoje eu percebo que eu tenho menos conexão em função de estar ficando mais velho da minha linguagem que tá mudando um pouquinho. Certo? Também faz parte disso. Eu deveria procurar me aproximar cada vez mais de vocês na linguagem, pra que tu entenda meu teatrinho. Então, vamos lá. Aqui fora, o que que vai? Por que que vai 55 aqui fora? Ah, ele falou que 55 são os caras que não leram, né? A galera que vai trabalhar no McDonald's, no Bob, o Cigalara que vai me servir, Petigatô no Girafas no Domingos. É muito triste, cara. É cheio, tá? Um monte de aluno meu fica nessa situação depois. Eu fico muito mal, cara. Quando eu vou no Girafas no Domingo, peço o Petigatô e o cara que me bota lá o negócio é meu aluno, se ele não for gerente do Girafas, que é o menos ruim. Eu fico tão chateado, cara. Eu fico pensando, pô, eu odeio a chance desse cara ser foda e ele escolheu as trevas da cara. Tu acha que esse cara vai viajar? Tu acha que esse cara vai ir num restaurante bom? E por uma escolha errada, porque assim, tem gente que não teve chance, entendeu? E é um guerreiro por estar lá, estar estudando à noite pra tentar mudar de vida. Agora, quando um filhinho de papai tem tudo do bom e do melhor e para nessa situação, tem que trabalhar no final de semana e tem que, puta, cara, isso me rebenta, bicho. Me desculpa, cara. Se tu te deixar acontecer uma coisa dessa contigo, eu vou ficar muito magoado. Muito magoado. E tu sabe que os malas, os caras que fizeram todas as cagadas e caíram nessa situação, eles vêm com os olhos cheios de lágrimas nos abraçarem depois e eles falam, pô, professor, tu tava certo. Agora não dá mais tempo de estudar, ele já tá com o filho, tá ganhando mal, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e final de semana e não tem mais como sair desse no peripico. E aí ele fala, pô, bicho, tu tava certo, se eu tivesse estudado eu tava ganhando bem, cara, eu tava dormindo nos finais de semana, brincando com o meu filho no final de semana, cara. Não deixa acontecer, tá, cara, porque isso é uma coisa que não tem volta. Papai, dá um Xbox. Não tenho, filho, eu não posso te dar. E tu teve, cara, puta, tu vai deprimir, tu vai ter que tomar a caja preta pra dormir, cara. Não deixa isso acontecer na tua vida, é hoje que tá se decidindo. Pensa no teu filho, cara, pensa no teu filho, cara. Ah, raça, vamos estudar, vamos estudar. E aí, cara, o que ele perguntou? Letra A, quantos alunos não leram nenhum dos livros? Pelo amor de Deus, ele falou no texto. Se tu não respondeu essa, é grave, é grave teu problema. Quantos alunos leram ambos os livros? Também foi dito no texto, não conseguir isso é perigosíssimo. Letra C, quantos alunos leram somente no casmo? Tudo bem se tu errou. Pois é. Essa questão foi feita pro cara que não prestou atenção na aula responder 205. Mas bota um errado ali do lado e corrija embaixo pra tu lembrar que tu errou isso e na hora que tu tá pra prova, lembrar eu errei isso, eu não vou errar na prova. Certo? Show. Show. Quanto? 160 o valor verdadeiro. Letra D. Eu fiz exemplo disso pra vocês. Letra D. Quantos alunos leram somente Sagarana? Tá feito, já li 120. Represente nos diagramas os itens A, B, C e D. Eu te estimulei a primeiro fazer o diagrama, né, pra depois resolver a conta, que eu acho que é muito mais didático. Então tá, foi, ah ó, se tu quiser estudar pra tu saber onde é que veio isso, de repente vale a pena tu colocar aqui 205 menos, 45 aqui, 165 menos, 45, isso talvez te ajude na hora do estudo, compara comigo? Agora determine o número de alunos da primeira série. Como é que eu vou saber o número de alunos da primeira série? Somar tudo, 160 que leu só, Dom Casmurro, 54, Ninja que leu tudo, 120 que foi só o Sagarana, 55 que tá nas trevas, e aí nós temos ao todo, aqui dá 100, 280, 380. Muito bem. Aqueles quadradinhos circulados tem que ser lido com carinho, se tu não entendeu uma vírgula tem que trazer essa dúvida pra sala de aula. Dado os dois conjuntos finitos, A e B, o número de elementos de A intersecção com B é igual ao número de elementos do conjunto A, somado com o número de elementos do conjunto B. Diminuí, pois não. Eu li errado. Muito obrigado, amigo. Tu viu, o aluno tava atento, tinha um aluno atento nesse mar de gente. Parabéns, cara, tô orgulhoso. Eu não errei de propósito dessa vez, não fiz teatrinho, não errei. Dado dois conjuntos finitos, A e B, o número de elementos de A, união B, eu li a intersecção, o aluno muito atentamente percebeu. Tu não ter percebido isso é um problema grave, é importante que tu saiba disso. O aluno muito atento, é igual ao número de elementos do conjunto A, somado com o número de elementos do conjunto B, diminuído do número de elementos do conjunto A intersecção B. Ou seja, meu Deus. O número de elementos de A, união B, é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A intersecção B. Discutimos isso. Por que tem que diminuir a intersecção? Por que tem que diminuir a intersecção? Se eu fosse fazer isso nessa situação, o número de elementos do conjunto A, galera que leu Dom Casmurro? 205, obrigado. Mais o número de elementos da galera que leu Sagarana? 165. Se eu fosse somar isso, ia dar muito mais do que o correto. Por quê? Porque esse 45 que leram os dois, está tanto aqui, quanto ali. Então eu devo subtrair esses caras que leram os dois, uma vez, para equilibrar a brincadeira. Concorda comigo? Certo? É isso aí, então faz todo sentido a fala dele. Tu vê, primeiro ele te contou uma história bem prática do teu dia a dia. Grupos que leram ou não leram o livro. Aí depois que ele contou a historinha toda, ele vai lá e faz uma conclusão mais técnica para a gente poder entender. Isso aqui é muito importante. Eu já vi questão de vestibular que parecia ser terrível de resolver. Só jogaram essa equação, bum, resolve. Então é importante lembrar disso e entender por quê, que é bem óbvio. Já que a galera que leu os dois está tanto num grupo quanto no outro, quando eu somo, eu estou somando essa galera duas vezes, o que não pode. Então eu devo subtrair. Uma vez essa intersecção. Agora eu vou te confessar outra coisa. Ontem eu tive um momento mágico com poucas cabeças que apareceram aqui para o apoio. Fiquei muito magoado com todo mundo que não veio. E ainda dei uma chegada do teu pai no vídeo. Depois pede pro teu pai. Falei com o teu pai no vídeo. Da galera que não veio ontem. Mostrei, contei umas verdades pra ele lá. Então fala pra ele ver o vídeo. Certo? Quero ver se ele vai se ofender e vem aqui no colégio falar comigo. Então olha só. Tu era pra ter vindo, tá? No apoio. É pra tu ter vindo em todos os apoios. Mas eu fiz toda a tarefa. Mas aí tu vem e vamos estudar pra Olimpíada de Física e Matemática, então, durante o apoio. Aí tu já começa a estudar agora, que a Olimpíada é daqui a pouco. Certo? Beleza? Aí vai ganhar medalhinha. Vai na cerimônia lá com o pessoal que ele ministra. Nosso estado. Na nossa cidade. Pessoal muito correto. Muito ilustre. Certo? Então aí tu vai lá, tu vai ganhar medalhinha, vai ganhar menção honrosa. Certo? Se tu passa, tu sabe, né? Se tu passa pra última fase, tu até encontra a presidenta. Aí de repente tem chance de fazer alguma coisa pro país. Olha só. Desculpa, galera. Vou editar essa parte. Olha só. Eu tô brincando. Eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, cara. Eu acho que eu vou ter tempo de editar o vídeo, bicho. Eu não tenho esse tempo. Eu tô nem aí. Ó. Negócio é o seguinte. Negócio é o seguinte. Pô, eu já dei porrada muito pior. Falamos sobre aquele quadradinho da página 13. Me encantaram que 14 também, não é? A MPB, Música Popular Brasileira, é um gênero musical que surgiu na década de 1960 com a bossa nova e passou a ser apreciada em vários países. Eu fui criado ao som da MPB. Adriana, Bettina, Carolina, Denise, Edna, Fernando e Gabriela gostam de ouvir esse tipo de música. Entre os cantores e compositores de MPB, Chico Buarque está entre os preferidos de Adriana, Carolina, Denise, Fernanda e Gabriela. E Caetano Veloso entre os preferidos de Adriana, Bettina, Edna e Fernanda. Nessas condições, faça o que se pede. Determine o conjunto M formado pelo nome de garotas que tem Chico Buarque entre os preferidos. Então, página 14, M igual... Quem é que gosta do Chico Buarque? Adriana, Caroline, Denise, Fernanda e Gabriela. Escolha muito adequada do nome das meninas. Concordam? Depois. Então, não ter conseguido fazer essa letra A, situação perigosa, grave, desde que vim os apoios para sempre. Determine o conjunto M formado pelo nome das garotas que tem Caetano Veloso entre os... Ah, pessoal, eu escrevi por estenso. Tudo bem, né, cara? Adriana, Bettina, Edna e Fernanda. Show de igual. Essa também é grave se errar. Letra C. Aí, B já foi. Letra C. Determine e explique o que representa M intersecção N nessa situação. Como eu estava dizendo a vocês, ontem, no apoio do desenvolvimento mágico, apesar de ter ficado magoado com quem não veio, com os pais que não veio principalmente, Eu percebi que alguns colegas não tinham entendido o que era intersecção, apesar de eu já ter explicado. Isso é uma coisa que você tem que medir. Quantas vezes, né, quando você te enrola num itemzinho, como é que está sendo a demora para pegar amanhã nisso? Porque se tu perceber que tu demora um pouco mais, é só ter um pouco mais de cuidado, estudar um pouco mais para não deixar o Bettac cair. O que é a intersecção mesmo, meus amigos? É o que está nos dois ao mesmo tempo. Só. O A está nos dois ao mesmo tempo? O B está. O C está. O E. E o F. Pronto. Então, depois daquela aulinha, dando uma lidinha na postila, não era esperado que o pessoal tivesse dificuldade de entender o que é intersecção. Se aconteceu contigo, já fica meio ano, não, vou dar um gás a mais, vou usar um pouco mais de energia para poder aprender essas encrencas. Determine e explique. Primeiro eu determinei, eu quero explicar. Intersecção É formado, é formada, formada pelo quê? Pelos elementos, obrigado, pelos elementos presentes, para ficar chique, presentes, em ambos, agora ficou chique, em ambos os conjuntos. Eu tenho que te confessar, cara, escrever uma frase como essa para responder uma pergunta para mim era um, é ter um filho, era um parto. Já te contei, né, cara? Tu tem que ser raçudo para terminar essas coisas chatas aí. Depois, letra D, represente a situação em um diagrama. Diagrama de quê, meu querido? Vem, 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 vem. Então, ó, faz as bolinhas, dá o nomezinho, M, N, e coloca as letrinhas, começando pelo? Pelo meio, pelo meio, pelo miolo, pela intersecção. D, C, G, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. B e E. Show de bola. Letra E, determina o conjunto P formado pelos elementos que pertencem a N, mas não pertencem a N. Conjunto P, agora já estou na letra, isso aqui era a letra D, agora é a letra E, aqui era a letra C. Letra E, conjunto P que é, pertence a N, mas não a N. Aqui, né? Pertence a N, mas não está dentro do N. C, D, G. Imagina ter que escrever o nome das gurias, do princesso, todas elas, eu ia infartar. E teoricamente é o que ele quer. Letra F, determine o conjunto Q formado pelos elementos que pertencem a N, mas não a N. P e E. 2, aí saiu de uma coisa bem palpável, que é pessoas que gostam de um artista e de outro, podia ser qualquer gênero musical, e vai para a matemática. Dados os conjuntos A igual a, menos 3, 0, 1, 3, 4, 7 e B, igual a, menos 3, menos 1, 1, 2, 4, 8, Escreva o conjunto P formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Cara, seria legal a gente representar isso mais tecnicamente, para a gente ir se acostumando? Como é que será que eu posso representar isso mais tecnicamente? Não pertence com um E ao contrário do risco, pertence com um E normal. Interessante a ideia, eu digo o seguinte, olha só, eu vou começar, vocês vão melhorar. Ela deu o conjunto A, só vou colocar aqui para, de repente, quem está um pouco mais extraído, porque tu sabe, né, cara, eu fico louco quando o cara está assistindo a minha aula e não está na página que eu estou. Meu Deus, cara, isso é uma coisa que me deixa doente. Escreva o conjunto P formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Entra? Não. Entra, pertence A e não a B. Não. Não. Sim. Não, porque está ali. Sim. Beleza? Como é que será que eu posso representar esse conjunto P? Isso quer dizer P igual a quem? É isso, é pegar os elementos de A e retirar dele os que estão no? Essa é a representação da operação que a gente fez, a diferença entre conjuntos. Não é correto chamar de subtração, tá? É diferença o nome técnico do que eu ali. Show de bola? Quem mais que ele quer? Ele quer o conjunto Q formado pelos elementos que pertencem a B e não a A. Menos 1. Esse não, o menos 1 entra, obrigado, amigo. 2. O 2 entra, valeu. E o 8. Como é que é que é representado isso aí? B menos A. É assim que se fala, B menos A? Não. Ah, e isso, ó. A diferença, se lê assim, do meio para a esquerda e depois da direita. A diferença entre B e A. É isso aí. Ah, está ali embaixo, ó. Está ali embaixo. Acabou depois de completar aquilo que eu falei ali, só que ele não fez usando símbolo. Ele fez escrevendo em bom português. Olha o quadradinho azul. Olha o quadradinho azul que deve ser lido e interpretado. E se não entender um quadradinho desse, traz a tua dúvida do salarial. A diferença entre dois conjuntos A e B é um conjunto formado pelos elementos do conjunto A e que não pertence ao conjunto B. Indica-se a diferença do conjunto A por B. A e o conjunto B por A tracinho B. Assim, a diferença entre A e B é igual. Isso aqui é bonito. A diferença entre A e B é igual. Os elementos X, tal que esse elemento X pertence a A e esse elemento X não pertence a B. Que era, aparentemente, o que o amigo estava intuindo ali anteriormente. Aí ele faz um comentário a mais, cara. Olha o comentário dele. Se B está contido em A, a diferença, então, eu vou completar de uma forma diferente, então, A menos B é denominado complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Indica-se por C, B, A. Complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Por que será complementar, hein? Me ajudem. Por que será que quando eu faço essa diferença, nesse caso, eu posso chamar de uma coisa um pouco diferente do que diferença, eu posso chamar de complementar. Um completa o outro. Complementar é isso, né? É colocar o que falta para chegar em uma certa situação, é isso? Beleza? Pô, eu vou ter que pagar o aluguel. Ah, vai ser uma paulada, eu só... Falta 200 pila para completar. Certo? Beleza? Falta 200 pila para complementar o quanto eu vou pagar. Deixa eu ver se é verdade. Primeiro, essa situação se aplica aqui? Isso aqui se aplica a esse caso? Deixa eu ver. B está continuando em A? Não. Não porque o menos 1 não está ali, o 8 não está ali. Tudo bem? B não está continuando em A. Então, não vamos poder usar essa situação para entender essa frase. Será que ele escolheu uma situação para a gente entender? Ah, ali embaixo, ele fez uma situação para a gente entender. Na continuação do quadradinho, ele fez o que eu queria, o que eu faria por conta própria. Mas já que ele está me ajudando. Olha o que ele fez, galera. Ele pegou o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pegou o conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 9. Não deu de novo. Dados os conjuntos A e B, por exemplo, tem-se que, esse está ali dentro, não é? Esse está ali dentro, certo? Esse está ali dentro. Agora o 7 e o 9? Não. E esses caras estão todos ali dentro? Não. Vamos poder fazer o complementar dos dois? Não. E o cara pediu para eu fazer o complementar ali. O cara tem doutorado, tu vê, e erra também. É porque é ser humano? Ser humano erra mesmo. Beleza? Certo? Então, tu vai ter que fazer uma observação na tua apostila. Tu vai ter que puxar uma setinha e falar, não é possível realizar o complementar, pois nem A está contido em B, nem B está contido em A. Certo? Na verdade, como ele fez o complementar de B em relação a A, desculpa, de A em relação a B, e quem é que tinha que estar contido em quem? O B tinha que estar contido no A, né? Certo? Então, complementar de B em relação a A não existe, pois B. Não está contido em A. E ele fez o complementar para vocês na apostila, né? Como vai comigo? O que ele fez foi uma diferença. A gente só não poderia ter feito um chamado de complementar, tá, gente? A diferença dá para fazer. Como é que ficou a diferença? Deixa eu ver. Arranca o 1, arranca o 3, então sobrou o 2. Arranca o 5, sobrou os pares, né? Isso ele até fez certo. Qual foi o erro do autor ter chamado isso de complementar? Deixa eu ver, mas espera aí. Esses números aqui, quando acrescentados no corpo B, não transformam no A? Olha o nome, complementar de B em relação a A. É aquilo que eu acrescento no B para ficar igual ao A, não é? Parabéns por isso, que um tem que estar contido no outro para ser complementar. Beleza? Olha como o nome é honesto. Putz, como o nome é honesto. Agora eu quero que tu me ajude a criar uma situação onde dá para testar aquela fala dele ali. Vai lá. Menos 1. Menos 1. 3. 3. 8. 9. Chega, chega. Nome do conjunto. A. Por que falta de... Y. Quadrado. Beleza, vai. J. J. Ótimo, garoto. Parabéns, garoto. O que eu quero calcular? É C... Isso que chama o quê? Complementar... De 8 e A. De Y em J. De Y em J. Se for de Y em J, é o Y que está contido. Isso, complementar de J em relação a Y, que na verdade é fazer Y, a diferença entre Y e J, que seria o quê? Menos 1 e 9. Tu concorda que acrescentando no J, o menos 1 e o 9, eu complemento ele para ele ficar igualzinho ao Y? Sim. Justo o nome complementar? Sim. Então cuidado, complementar é a mesma... O cálculo é o mesmo que a diferença, só que só pode ser chamado complementar quando existe a continência de um conjunto em outro, quando um conjunto está contido em outro. Tu vê, cara, se o cara só lê aquilo ali e não para para pensar, parece que é uma coisa idiota, uma frase solta no meio da apostila. Nada a ver, vamos para a próxima. Tem que ser detalhista, cara. Página 15, que eu pedi. Conta! D, D, Cosa linda! Cara, ó, a gente vai ter que ser rapidinho aqui, claro que não vai dar de terminar, obviamente, a aula está acabando, mas... Tem mais uma aula? Ah, mas eu quero que a aula renda a outra também, então vamos fazer... Gente, o que disse isso mesmo? E aí, união, A e B? Menos dois, menos um, um, dois, três. Não repitam, não repitam os elementos, certo? Esse é o único perigo. Entra meio engraçado, não põe. É obrigatório estar corrigido, tá? Eu quero ver certo do lado de cada coisa. Depois teu caderno não sabe o que foi corrigido, o que não foi, nem tu sabe como eu provei no começo da manhã. Se continuar acontecendo aquela fenômeno de hoje de manhã, e eu começar a corrigir o que já foi corrigido, eu vou surtar. Então, por favor, me ajudem. Bota certo lá. Putz, eu errei, bota errado e copie o certo embaixo. Não fique com medo de errar e documentar o teu erro. A união C, deixa eu ver. Menos dois, menos um, zero, um, dois, quatro, sete. Essa é a C, tá certo? Esse é o item C, só que eu vou fazer o I agora. A intersecção C. A intersecção, C intersecção, os dois ao mesmo tempo? Menos um e zero, apenas isso. Agora sim, eu vou para a letra B. B, D e F eu vou fazer. Letra B, A intersecção B, é o que está no A e no B ao mesmo tempo? Zero, um e dois, obrigado. Depois, na letra D. Letra D, B união C. Eu vou fazer na ordem, menos um, zero, um, dois, três. Muito fácil, por isso que na prova, geralmente, eu boto um itemzinho desse. Esse ano, eu nem sei se eu botei ou se eu tirei, porque é muito fácil, pelo amor de Deus. E tu que é um jovem de 2015, tem que ser mais refrigido que isso. B, intersecção C. Zero. Zero quer dizer que não tem nada ali dentro, que é o vazio, não é isso? Podia até colocar como no vazio. Pois é que viagem, o zero, representa o nada dos números. Mas o nada dos conjuntos não é o zero, é o conjunto vazio. Um conjunto que contém o zero não é o conjunto vazio de jeito nenhum. Nem aqui, nem no futuro, como eles estão. Beleza? Questão 2. Sendo A igual a X tal que X é número par positivo. A é formado pelos elementos X tal que X é um número par positivo. Ah, não, não. Então, eu já vou citar quem são os elementos. Chega para a gente não morrer. Letra B. X é conjunto B. X é um número primo positivo. Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores. O número um e ele próprio. Ou seja, ele só é divisível pelos números que todos os números são divisíveis. Todo número é divisível por um e todo número é divisível por ele mesmo. Se o cara tiver mais algum divisor além desses, não é primo. E se ele tiver menos do que dois divisores, porque o número um só tem um divisor que é ele próprio, que já é um, certo? Também não é primo. Então, o número primo é aquele que tem exatamente dois divisores. E o curioso do número primo, o único primo que é par é o número dois, porque os próximos números pares, além de serem divisíveis por um e por eles próprios, também serão divisíveis por dois e deixarão de ser primos, porque já tem pelo menos três divisores. Três, cinco, sete, vão parar para não infartar, porque eles são infinitos e recentemente descobriram mais um número primo e não existe regra matemática para descobrir o número primo. A gente sabe que eles são infinitos, mas não existe regra, o que é muito doido, né? Então tem pessoas que fazem doutorado em matemática especializadas em números primos. Legal? Então, e dá para estudar a vida toda, tá? E não vai esgotar. Matemática é um assunto realmente bizonho. Beleza? E aí, galerinha, o que ele pediu? Determine a intersecção. Como eu acabei de falar que só tem um número primo par que é o dois, só o dois pode ser intersecção, porque não vai aparecer mais nenhum número primo par, como eu acabei de dizer. Mas essa questão, estou olhando agora, parece idiota, mas se o cara fazer sozinho, sacar o que está acontecendo ali, o cara fica meio desesperado, meu Deus, como é que eu vou fazer intersecção de dois conjuntos infinitos? como é que eu vou ficar indo até o infinito, vendo quem é que está, quem é que não está? Mas não, era para pensar na propriedade. Só existe um número primo par, e aí, bum, matava a questão. questão 3, essa se tu errou não significa nada, tá? Ter errado essa não significa grandes coisas, beleza? Não fica muito interesse não. Tu vê, né, cara? Tem questão que tu errar mostra um problema no raciocínio grave, eu te confesso, tá? Agora tem questão que errar, a questão é meio feita para errar. Sabendo que A, essa é bonitinha também, mas se tu pensar, tu vai detonar a questão. Sabendo que A união B é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20, sabendo que A intersecção B é 12, 14, 16 e 18, e sabendo que B, a mãe vai bem, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, determine o conjunto A. Como é que eu vou descobrir quem é o conjunto A, meu? Se ele só deu a união, a intersecção e o B. Ah, é verdade, a intersecção é o que está nos dois? Então eu já sei que 12, 14, 16 e 18 estarão no conjunto A. 12, 14, 16 e 18 estão no conjunto A, porque se está na intersecção, está nos dois. Como que tu descobriu que o 20? Porque no B não tem 20. No B não tem 20. Na união é a galera toda junto. De onde é que veio isso aqui? Veio do além o 20? Não, né? Se não veio do B, tem que ter vindo do A. Pronto. Então era pensar um pouquinho, dava de matar a charada. Vou perguntar na harmonia. Depois. 4. Questão 4. Do you like simple dishes? Eu escutei, não foi? Ela falando em inglês? Não entendi, mas tem que ser simple dishes. Considere estas afirmações sobre o conjunto U. Quem é o conjunto U? Que belo conjunto! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chega. Chega. X tal que X pertence aos naturais. Certo? E. X maior ou igual a zero. Menor ou igual a? 9. E marque verdadeiro ou falso? Lembram, né? Que eu posso... Isso aqui é o conjunto U, não é? É exatamente o conjunto U. Eu não estava nem com preguiça de citar os elementos. Aí eu fiz... Eu representei através de uma propriedade. Lembra que a gente treinou, né? Nesse tipo de situação. X pertence... Vou representar o conjunto U pelos elementos X. Tal que o X pertence ao N. Quem é o N? Conjunto natural. 0, 1, 2, 3. E esses números estão entre 0 e 9. Desobedeceu alguma coisa? Se o cara tirou o 1 ali, eu não me ferrei. Não tirou, né? Não está certo. Marque verdadeiro ou falso? 5 está contido em U. E... Desculpa, pertence a U. E o conjunto que contém o 5 está contido em U. Foi exatamente como tem que fazer, né? Isso aqui é de elemento para conjunto. Isso aqui é de conjunto para conjunto. Então, show. Ele usou bem como tem que usar os ciclos. O conjunto que tem o 0, o 1, o 2 e o 5, intersecção com o conjunto, com o conjunto que tem o 5, dá o 5. Não. Por que não? Porque se eu tirar o 5 do outro, vai ficar 0, 1 e 2. É não a resposta, mas a explicação não foi correta. Mas parabéns pela participação. É isso que importa. Estou orgulhoso. Alguém acha o erro daquilo ali? É irritante o erro daquilo ali. Parece que é bom. É a chave que está no 5. Ele está dizendo que a intersecção de dois conjuntos dá um elemento. Dá um conjunto que contém elemento. Intersecção de conjuntos dá conjunto. Por incrível que pareça, o que faltou, cara, foi a maldita chave. Isso aqui é falso. Assim seria verdadeiro. Tu vê que filho da mãe, ele queria te sacanear nessa. Depois, o número de elementos de U, isso aqui eu não comentei na sala de aula, eu comentei só no apoio. O número de elementos de U é 9. Quando a gente escreve o N entre parênteses com o nome do conjunto, a gente está dizendo o número de elementos. Quantos são os números de elementos? 9, né? Vai do 0 ao 9, tem 9, né? 10, né? Porque o 0 não está sendo contado, né? Então, do 1 ao 9, tem 9. Mais o 0, 10. Falso. Que sacanagem. Bonita questãozinha. Vamos para a próxima. Questão 5. Essa aqui, ó. Essa é uma que se tu não fez, não tem culpa nenhuma. Eu não exemplifiquei isso na sala de aula. Eu não exemplifiquei. Aí eu fiz no apoio, né? Eu fiz com a galera no apoio. Fiquem tranquilos que vocês não vão ser prejudicados. Eu vou explicar essa parte, então. É bem tranquilo. Questão 5. Página 15. Ele fala que o conjunto A é formado pelos elementos 3, 4. E pede os subconjuntos de A. Subconjunto, pessoal, é um conjunto que está contido em outro. Sub. Sublebra menor. Então, por exemplo, vocês devem concordar comigo que o conjunto que contém o 3 está ali dentro. E se ele está ali dentro, é porque ele é sub... Quem mais? Já que eu falei do conjunto que eu tenho 3, claro, automaticamente tu bota o 4, automaticamente tu bota o 5. Porém, tu deve se concordar que se eu colocar um conjunto com 3 e 4, ele também está ali dentro. Então, tu automaticamente criaria o 3 com o 5 também está ali dentro. E o 4 e o 5 também estão contidos ali dentro. Mas tu deve concordar que se eu escrever um conjunto que é o próprio conjunto A, o 3 está ali dentro, o 4 ali dentro, o 5 ali dentro, opa, ele próprio é subconjunto dele mesmo. Todo subconjunto é subconjunto dele próprio. Se tu ver o vídeo do apoio, cara, rolou totalmente diferente o clima na hora de eu passar essa ideia. Na verdade, não fui eu que concluí isso, eu concluí pra ti. Foram os alunos presentes que concluíram. Então, foi uma situação bem especial e diferente. E tu vê no dia da sala de aula, no ritmo de sala de aula normal, às vezes não dá tempo de a gente fazer tão devagarzinho. Só faltou uma coisa. O conjunto vazio também é considerado subconjunto de todos os conjuntos, certo? Nesse caso, quantos foram os subconjuntos? Oito. Esse cara possui oito subconjuntos. Tu concorda que quanto mais elementos o cara tiver, mais subconjuntos ele tem? E existe uma fórmula pra calcular o número de subconjuntos, é uma fórmula bem boba. É só pegar dois e elevar a N. E o N é o número de elementos, ó. Dois elevado a três, oito. Daqui a pouco a gente continua com um bom recreio. Valeu, galera. Até a próxima. Epa, desculpa.